Olá meninas e meninos! Hoje tem mais resenha no canal e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Enê da Amazônia Só que esse aqui é o forte em gel, tá gente? Porque esse Enê da Amazônia também você acha ele em pó, na versão em pó E então vamos lá pra resenha O primeiro ponto que eu tenho pra poder destacar aqui foi o valor, gente, porque é isso que sempre me conquistou no Enê Eu paguei nesse Enê R$4,99, não dá pra ver mais aqui porque eu já usei metade dessa bisnaga e eu acabei molhando aqui Mas é R$4,99, eu comprei na farmácia aqui pertinho de casa, tá? Esse Enê da Amazônia, como eu havia dito, ele é o Enê forte Com relação ao cheiro, gente, ele tem um cheiro super agradável Que é o que me conquista também nesse Enê, que me deixou assim, super, sabe, feliz em experimentar esse Enê Ele não deixa cheiro nenhum mesmo, tá? Entre ele e o Pelúcia, que todo mundo sabe que é o meu queridíssimo Eu já transformei esse aqui no meu super queridíssimo Eu já tinha feito um teste desse Enê da Amazônia, só que o médio E pra mim o resultado foi muito bom Como eu tinha dito na última resenha também sobre esse Enê e só que o médio O tempo de ação dele é de 1 a 2 horas, que é o diferente do Enê e Pelúcia, né? Que é 60 minutos de ação pra ação dele, ou seja, 1 hora E esse aqui pode ficar de 1 a 2 horas Na primeira resenha que eu fiz, falando sobre esse Enê da Amazônia Eu deixei apenas 1 hora na cabeça e eu achei o alisamento gradativo Não foi aquela coisa tipo, ó meu Deus, alisou muito mais do que o Pelúcia Não, eu achei que foi até a mesma coisa Só que dessa vez, utilizando forte, deixei 2 horinhas, como vem, né? Orientando aqui na embalagem de 1 a 2 horas de duração De ação nos cabelos E eu achei ainda assim que o alisamento foi gradativo Não foi aquela coisa tipo, ó meu Deus, alisou muito Não foi isso, tá gente? Mas eu achei que alisou bastante Só em não ter deixado o cheiro de Enê pra mim Ele já ganha super pontos com relação ao valor também Nossa, super Desculpa gente, que eu tô com a garganta ruim É... Como ele vem oferecendo esses benefícios de tingir, alisar, amaciar com efeito natural E realmente achei isso Meu cabelo ficou super sedoso, muito macio Apresenta que eu tava com a plique hoje O efeito dele foi muito bom, tá? Vocês podem ver por esse fiozinho que eu deixei aqui na frente Pra mostrar realmente o caimento do meu cabelo Meu cabelo também tá aqui embaixo Deixa eu ver se eu consigo pegar Tá vendo? É, eu tô de aplique porque eu gravei um outro vídeo Então... Acabou meio que atrapalhando Mas eu vou deixar um vídeo aqui do lado Mostrando como é que realmente tá o meu cabelo agora Depois de ter usado esse Enê Então gente, eu achei que deixou meu cabelo super macio Super cheiroso Deixou com muito brilho mesmo No vídeo aqui ao lado vocês vão perceber isso E o preço que é acessível, né gente? Então... Só em ter deixado o meu cabelo liso Ter deixado sem cheiro de Enê E o preço ser super em conta Ótimo, perfeito Amei esse Enê forte Alisou sim, tá? O efeito gradativo é claro Que não vai alisar da noite pro dia O Enê independente da marca Pelo menos os que eu usei até hoje Todos eles tem um efeito gradativo de alisamento Nada assim tipo Pá, botou e alisou, tá? Com essa bisnaga aqui De 180 gramas Eu faço duas aplicações Como vocês podem ver Eu fiz a primeira aplicação Gastei metade da embalagem A outra metade eu vou gastar agora, tá? Então é isso aí, pessoal Com relação à ardência Não tive ardência no couro cabeludo Que era uma coisa que eu tava tendo antes Com o Enê Pelúcia Acredito porque Eu já uso ele Já uso ele há um bom tempo Então ele deve ter me dado algum tipo De alergia e tal Mas o que não me impede de usar Enê Eu simplesmente mudei o Enê E tá tudo ok Não senti mais ardência Não senti o couro cabeludo coçar Meu cabelo tá macio Com brilho Tá com efeito bem legal E o melhor de tudo Como eu sempre venho batendo a mesma tecla Não tá com cheiro de Enê Então é isso, meninas e meninos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Se você não é inscrito Não esquece de se inscrever no meu canal Dá aquele joinha super top, né? Pra poder ajudar a divulgar aí E valorizar esse vídeo Compartilha com todo mundo Espero que realmente vocês tenham gostado Um grande beijo E tchau